E muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira Tertable, ao vivasso aqui diretamente do canal DJ, o som que você vê E hoje uma edição especial, a quarta edição do nosso documentário Popcorn e Disco Club É uma casa onde eu tive o prazer de ser residente durante anos ao lado desta figuraça que tá do meu lado Vem pra cá, MacGyver Tá tudo liberado Tudo bem? Como é que você tá, parceiro? Boa noite Tudo bem? Boa noite, Digão BMC Boa noite aos Teles e ao nosso produtor, né? Deuzito, como é que você tá? Tudo bem, Deuzinho? Tudo bem, graças a Deus, sejam bem-vindos nesta quarta-feira agradável, gostosa Você tá com uma dorzinha de dente, Deuzinho? É, devagarzinho, devagarzinho É? É, uma coisinha irritando, mas tá tudo certo Mas não tem problema, né? Nada que algo geladinho melhore, né? Nossa senhora Vamos com uma, vamos que chama É assim, né? MC, e aí MC? Quarta edição Quarta edição, vamos falar dos dois últimos anos da maravilhosa discoteca referência em São Paulo É verdade, é verdade Ali foi o Zé Fini, né? Cerrou ali a história de 78 a 99 E aí nós estamos aqui marcando presença, né? Com certeza Vamos ver se a gente consegue lembrar Contar um pouquinho da história de como foi 1998 e 1999 Na verdade, o Cassinho tá aí fora pra entrar no bate-papo com a gente Tá o DJ Jorginho também, que foi o primeiro campeão do campeonato da Popcorn também Ele vai tá falando um pouquinho sobre a experiência do campeonato E vamos tá falando um pouquinho sobre a época, as músicas Tentar entender o porquê de repente chegou ao fim É uma coisa que a gente discute várias vezes Nunca tem uma real Nunca tem um termo nele É, a gente nunca chega num consenso, né? Do que realmente aconteceu Na verdade, nós não gostaríamos que... Mas a gente não fala só da Pop, a gente fala da cena em geral Da cena eletrônica do final dos anos 90 em geral E aí a gente vai ter a oportunidade de interagir junto com vocês E aí, a gente conta, claro, com a colaboração de vocês Participação de vocês Pra vocês que estão aí no celular ou no seu computador Se quiser mandar sua mensagem pra gente Só mandar no 11 950 22 5661 11 950 22 5661 a partir de agora Já tá liberado Esse é o WhatsApp aqui do canal DJ Fiquem à vontade e sintam-se em casa A casa de vocês É isso, MC? Muito bom Eu gostei da trilha sonora, hein? Gostou? Ah, essa música aqui é sensacional Essa faz parte do programa Essa é a trilha sonora do Tertable, né? Tá, legal Vai manter 2017 vai manter essa Vamos manter essa daqui 2018 Você vai pensar numa nova Aí a gente pensa numa nova Eu aceito sugestões Tá bom, calma Vamos começar a tocar algumas coisinhas aqui Depois a gente para e fala sobre o primeiro bloco Começa a trazer o pessoal a interagir Vamos assim? Seria bom, né? Bom, né? A galera já quer E tem coisas novas aqui Temos uma MPC 500 Que a gente vai explicar o porquê que ela está aqui Sim E temos outras coisas A gente vai conversar, dar detalhes É isso aí Até as 21 Nós estamos aqui em companhia do Deuzito do canal Tá aqui com a gente Deuzinho, sem muito mais Vamos de música? Vambora Vambora que a galera tá esperando Tá esquentando aí Vamos esquentar então essa quarta-feira de hoje Isso aí Fique à vontade aí Tertable no ar Tertable no ar Tertable no ar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto